Fala players! Trazendo hoje novamente Guardians of Claudia, esse MMO para celular. Deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias. E vamos continuar aqui jogando, continuar a história. Eu tenho que ajudar aquele bicho ali voltar para a forma dele, aquele meu pet, que era um bicho poderoso. Treasure Hunt. O que que é isso aqui? Dá para desafiar o primeiro stage? Olha só. Vamos enfrentar aqui essas aranhas e aquele golem ali. Tem mais coisa, não é só isso não. Parece que tem um mapa aqui, dá para a gente ver ali. Fecha aqui. Arcane Trickster. É o inimigo que eu estou enfrentando nesse momento aqui. Caramba, eu virei uma aranha mano. Voltei ao normal. É só isso? Eu apanhei aqui dentro, hein. Tá. Estou para pegar esse baú. Acho que eu não vou fazer a próxima agora não, já que eu apanhei na primeira. Eu queria essa montaria também. Devo estar perto de ganhar isso aí. O que eu estou gostando desse jogo até o momento é que ele não tem tanto menu, pelo menos por enquanto. Tem uns jogos que tem tanto menu que você fica completamente perdido no jogo, velho. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pets. Cadê meu outro pet mano? Esse aqui que eu estava usando aqui, ele virou um espadachim. Eu queria ver as formas que esse bicho que vai virar, não lembro onde que era. Felizmente eu não lembro onde era, mas vamos continuando aí. Então tem que falar aqui com a menina. Aceitar. Ferrispring. Aceitar. Escolher rápido. Start. Ah, subiu um pouco meu poder. Duzentos e onze subiu. Use a poção de experiência para aumentar o level do pet. Fale com o capitão Dennis. Onde que está esse cara aí? Tá aqui né. Ok, agora tem que achar o arquibispo e perguntar como restaura o poder. O cara é um poring mano. Eu sou Vesemir, o archbishop do templo. Tá. Deu upgrade no rank para ranger. Como que eu faço isso? Ranger? Eu não sou mago. Tem que desafiar o nível 3 aqui, é o que parece. Não faz muito sentido virar ranger não. A não ser que ranger nesse jogo seja outra coisa. Talvez não tenha a ver com a classe, vamos ver. Eu realmente não sei. Boss incoming. Caramba, tem alguém se casando ali no jogo e mandaram convite. Que viagem é essa mano? Mega Scorpion. Mega Scorpion. Limpamos a cave. Parece que tem um novo pet aqui para eu liberar o Monolith. Ele reflete dano a skill dele. Dá para eu ir no casamento ali mesmo? Deixa eu ver. Não quero dar propósito, eu quero ir lá. Não deu para eu ir lá. Dá para eu fazer dois pets me seguir, será? Unlock. Golem. Esse jogo aqui é meio baseado nos pets, é o que parece. Cadê? Não, só tem um me seguindo. Não entendi não. Tá, eu tenho aqui um negócio de rank e me promover aqui para ranger. É, talvez não tenha nada a ver com a classe mesmo não. Fico falar com o cara aqui de novo. Ah, eu tenho que escolher uma montaria. Ovelha ou galinha. Caramba. Mano, acho que eu vou de ovelha só para contrariar um pouco. Cute lamb. Ride. Todo mundo está de galinha? Do not get distracted. Tá rolando uma treta aqui em. Estou sentindo uma treta. O cara não mexe as pernas para andar não. Vai arrastando mesmo. Por que tem dois pets ali se só está aparecendo um? Não, mano. Não estou entendendo isso. Cheio de guard. Por enquanto está de boa. Deixa a mina ir. Quer sacrificar todo mundo aqui esse cara. Vamos lutar galerinha. Vamos lutar galerinha. Abissal Archmage. Abissal Archmage. Abissal Archmage. Nem tinha visto isso. Ele quer levar a gente com ele, hein. E o arqueiro ali já capotou. E eu também. E veja assim. A velha no. Repel. O que isso quer dizer? Eu vou achar a mina. Fique em contato. Captain. Bom, acho que por enquanto é isso. Então é isso, PlayerJets, foi mais um episódio de Guardians of Clodia, um MMO bem legalzinho aí para celular. Então é isso, valeu, falou e até mais.